Olá, meu nome é Roberto Rosa e eu sou autor dos desenhos da série Na Ponta do Lado. Eu tive a oportunidade de participar de duas edições do projeto Suburbanidades, a convite da Cintia Dias. O trabalho da Cintia, esse projeto, é importantíssimo, levando em consideração os tempos em que vivemos, em que cada vez mais a exclusão vai ganhando contornos institucionais. Dessa maneira, é de suma importância que a arte possa se tornar cada vez mais afirmativa, agregadora e múltipla, levando em consideração aspectos espaciais e socioeconômicos. Esse projeto, com as exposições coletivas, cada exposição é sempre uma oportunidade singular de conhecer novos artistas com diferentes contextos, diferentes bagagens, e com isso, esse espaço vira naturalmente um espaço de troca, para que todos nós possamos ampliar nossos horizontes, nossas ações, nossas próprias produções, e isso também junto com o público. A última edição aconteceu no Centro Cultural Fábrica, que é um espaço muito acolhedor, que comporta as mais diferentes manifestações artísticas, das artes visuais ao teatro, dentre outras, e eles foram muito generosos conosco por nos receber nessa última edição. Nesse contexto de pandemia, o que eu consigo dizer é que estamos todos com muitas saudades. Continuamos produzindo e nos preparando para uma futura edição, para apresentar novos trabalhos, nova produção, e continuar produzindo, que é o que melhor podemos fazer. É isso. Um beijo e cuidem-se todos.